Essa vista, olha aí galera, eu vou voltar ali, eu quero voltar ali, eu gostei, foi do ângulo quando eu mostro a casa aqui, a gente veio aqui pra mostrar e tudo né irmão, não tem jeito né Irmão, pra você ter noção, o meu quarto é maior do que a casa que eu morava com o meu pai, a garagem no caso né Tem até um take da garagem, bota aí o take na garagem do vídeo aqui, eu vou mandar, vai botar o take onde nós morarmos, pra vocês terem uma ideia mano, muito louco Então, essa daqui é a área que a gente tá mais usando, obviamente, é a piscininha aqui, o churrasquinho ali também, porque quem trabalha no digital tá ligado que é churras todo dia E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada Aqui em cima já é a varandinha do meu quarto, ali Aquela varandinha lá em cima ali ó Aqui em cima a gente sobe pra garagem, aqui embaixo a gente tá estudando pra poder montar a nossa operação aqui Como a gente trabalha com a operação de X1, convenção no WhatsApp, a gente precisa de uma equipe E pra não ter que montar o escritório fora daqui, a gente vai montar o escritório aqui nesse espaço aqui agora Vai ser a próxima coisa que vai ter de atualização aqui na casa A gente vai montar, você tem até uns cachorrinhos cagando aqui lá Cachorrinho, filho da puta Bom Então ó, nós vamos montar aqui, tem um banheirinho ali e tudo mais Então, aqui vai ser onde vai ser faturado mais alguns milhões Esquece hein Aqui ó, tem uma maquininha pra poder fazer barra, crossfit, essas paradas assim E aqui tem uma academia também Aqui essa baitolagem aqui então Só morri, eu não sei nem fazer isso E aqui tem a academiazinha, dá pra treinar um box aqui também Cara, vai dar a hora aqui em estrutura, hein Pneu de carreta A gente colocou, tá fazendo um cenáriozinho aqui também aqui atrás Pra poder gravar também, pra ter mais um cenário de gravação Caralho, que doido esse aqui, hein É muito louco Aí nós vamos colocar umas paradas aí, tá E aí aqui, essa academiazinha aqui, dois inbox Então Mas você é marido, é todo dia ou não? Oi? Mas você faz isso todo dia? Todo dia ou não? Caralho De vez em quando, né? É, de vez em quando, mas tá, é, faz todo dia, mas Academia, eu tô meio desanimado Tá aqui, é um dos quartos É lagu, lagu Isso aqui é muito louco, porque a cama dele é rebaixada, mano Não acho que eu já vi esse bagulho desse Eu achei extraordinário, mano E tem um quartinho também Bem da hora, com a minha rebaixada Meu menor amigo É daqui Tá aqui, só É aqui, ó Tá fazendo um box também de vidro Muito louco, pai Cara, eu nunca vi quarto assim na vida Então imagina cagar com essa vista aqui Caralho, eu gosto de dar cagada olhando o bichinho Olha Olha o cagão Mata aqui, meu Deus Isso aqui é a parra de um tomate Olha aqui, galera Aquela cagadinha Olha o som dos bichinhos Deixa eu ver esse barulho Só os passarinhos E tal, aquelas coisas ali Nas mansões ali Porque uma coisa que é muito louca, mano Que eu percebi pra me mudar pra cá Porque quando eu saí da garagem pro meu pai Eu mudei pra BH, né Que é a cidade que eu tô morando atualmente E lá onde é que eu morava Eu vi que, tipo assim Que chegou um momento que eu Era a pessoa que fazia mais grana ali dentro daquele ambiente E eu decidi que eu precisava de ir pro lugar Onde eu voltasse a ser um dos menores do ambiente Pra eu poder me forçar a crescer cada vez mais E aqui, ó Como vocês podem ver, ó Aqui é uma mansão muito louca Mas ali em cima também, ó Tem umas mansões muito loucas, mano Tem uma ali, ó No alto ali, ó Dá um zoom aqui pra vocês viram Exatamente, mano A ambiência é uma parada que te faz crescer muito, mano Então, essa foi um dos motivos também De estar vindo aí pra uma casa muito louca também E aqui, ó Você liga na suíte, mano Essa daqui é meu quarto Suíte massa É muito louca, quer ver? Chega aí Caralho, tem mesmo espacinho aqui também Aí aqui já tem um quadrinho também Estou fazendo mais um cenário aqui, ó Eu gosto de ter cenário em todo canto Pra ficar bonito em qualquer lugar que a gente estiver gravando Aqui também está sendo outro cenáriozinho Onde vou colocar minhas placas De um milhão, cinco milhões Vou colocar tudo aqui Aqui é o meu closet Aí esse lado aqui é o meu lado Aquele lado ali é o lado da morena Caralho, velho, velho Como é que abre isso aqui? Caralho, velho, velho Tem aqui é da hora, hein? Demais Aí aqui, ó Tem uma igluzinha Sem ser no banheiro mesmo Igluzinha não Igluzinha, não Igluzinha Isso aqui é divertido Não, fazer uma mozinha aqui De quebrinha, né? Que isso Aí aqui, ó A vizinha está até limpando ali agora Mas vai dar uma filmada aqui rapidão Mas aqui é o banheiro E aqui é uma sauna privada Dentro do quarto, mano Se liga Uma sauna dentro do quarto E aqui é a vida real, galera Vocês estão vendo aí, ó Pessoal limpando Pessoal limpando Oi, gente Dá um salve aí, Mismem Dá um salve aí, mano Oi, oi Oi Aí aqui, ó É a vista também Do quarto Muito louca também Já acorda ali Me olhando aquela mansão Aqui é tudo controlado Pela Alexa também Agora está sem internet aqui Porque a gente está mandando Colocar outra internet Porque a outra estava ruim Mas acho que dá para fazer No controle aqui Para vocês verem Aqui é tipo Dá para puxar E é automática Não vai fechar agora não Porque está sem a Alexa Mas fecha tudo aí, né? A vista Olha lá As escadas que a gente falou, galera Vai fechando A cortina automática Caralho, está fechando já Que da hora, hein? É muito louco, mano E aqui Deixa eu abrir de novo Só para Para dar Para dar Para dar Para dar Para dar Para dar E aqui, ó Se liga na televisão Que loucura Caralho, a TV Desce do tempo Deixa eu ver Deixa eu ver Porra Muito louco, mano Jogar um PS5 aqui Você está doido Aqui é a máxima Aí desce a televisãozinha ali E aí quando fecha tudo Mano, fica O som é todo no teto, ó É tudo integrado O som é todo no teto Então aqui fica literalmente Parecendo um cinema E tem um cinema dentro da casa também Que eu vou mostrar Daqui a pouco Então A televisãozinha desceu aqui Aquelas coisas todas Fechou a cortininha Virou cinema Aqui moravam na garagem, galera Vocês não estão ligados Com a felicidade Que eu fico de estar aqui dentro Não, loucura, loucura, irmão E aí